Mãe, quem que você vai entrevistar hoje? É o presidente dos Estados Unidos? É a rainha da Inglaterra? É... Vereador político? Quem? Ainda não, filho, calma. Quem sabe um dia, né? Mas, ainda, eu vou entrevistar mais um personagem do livro Humor Cristão. Legal. Agora vamos assistir a Jocelyn Entrevista? Vamos sim. Olá, estou aqui com mais uma entrevista pra vocês. E hoje eu trouxe um convidado especial, que é o senhor Feliciano. Tudo bem, seu Feliciano? Tudo bem, o senhor está muito bom, é muito bom mesmo estar aqui com você. É, você ficou feliz pelo nosso convite? Eu gostei muito porque eu sou só um artista de rua, eu gosto de vender uns produtinhos na rua, sabe? Sei. E eu gosto de fazer um jeito assim, bem peculiar, bem nordestino mesmo. É mesmo? E eu gosto assim que eu gosto de vender meus produtos. Como assim? O que você faz de especial? Eu gosto de pegar meu pandeirinho e... E ficar fazendo de repente na rua. Sério? É. Ah, é interessante, né? Porque daí chama as pessoas... Chama a atenção das pessoas, né? É, eu vendo coisinhas pra criança, eu gosto de brincar bastante com as crianças, sabe? Legal. Eu gosto de vender assim, é um patinho, é um carrinho que anda sozinho. E eu sempre estou falando ali, contando pra eles, comprar aqueles produtos, sabe? Mas de um jeito, de repente... Diferente, né? É. Que legal, que bacana, mas conta mais dessa história pra gente. Como eu disse, eu sou um amor muito simples. Eu moro com a minha mulherzinha. Sim. Tem que levar todo dia a comidinha na mesa, não é verdade? Ah, é verdade. É muito importante, não é? É, importantíssimo. E uma vez eu estava vendendo meus produtos, não é que apareceu um homem lá? E ele começou a falar de Deus, dessas coisas todas, sabe? Sim. Ah, gente, mas eu não estava entendendo direito as palavras daquele homem. Não estava? Como assim? Ah, ele falava de um jeito diferente. E eu comecei a prestar atenção e eu vi que tinha um monte de gente se aglomerando ali, querendo conhecer também o que ele estava falando. Sabe? É mesmo? Aí eu vi que ele era um pregador. Olha, um pregador do evangelho? Ele falava de Deus. Aí o que eu falei pra ele? Falei assim, esse pregador, eu quero ver se Deus é verdade mesmo na vida dele. Aí eu desafiei ele. Falei, se você ficar falando de Deus aí, fazendo repente que nem eu, eu vou na sua igreja. É mesmo? E daí? Ele não é que o homem, é sem vergonha, é um cabra macho mesmo. Ele topou. Topou? É. Sério? É verdade. Mas eu vou te falar a verdade. Se você quiser conhecer mais minhas histórias, tem esse livro aqui, ó. Teatro Evangelico, humor cristão, volume 3. O repentista zombeteiro. É, mas peraí um pouco, peraí, peraí. Vamos lá. Você falou tanto em repente, essas coisas, mas você não fez nenhum aqui pra gente. Eu te desafio, eu te desafio fazer um repente agora, nesse momento. Eu vou ouvir. Ó, gente. Quer dizer que você tá me desafiando, mulher? Sim. Vamos ver aqui. Eu vi nesse programa pra ser entrevistado. E agora não reclama. Meu coração foi conquistado. Corta, 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 corta. Ela não gostou do meu repente. Fazer o quê? Tchau. 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 Tchau.